Ah, finalmente eu vou curtir minhas férias, piscar um pouco... Tarde. Tarde. Aqui é parada assim mesmo? É, mais ou menos. Já teve dias, mas... Não acredito que eu fui tentar uma vaga de emprego na cidade. De quê? Para motorista de ônibus. Aí cheguei lá, né? Já ia pegando para ver lá o negócio do ônibus. Aí o patrão veio e falou, ó, você pega o ônibus, né? Você vai terminar o barra fundo, certo? Sim. Aí tem dez pessoas no ônibus, dez passageiros. Aí eu parava no primeiro ponto, desce uma, sobe sete, certo? Para no segundo, sobe nove, desce oito. Depois, para no terceiro, sobe oito, desce dois. Aí quando eu chegava no último, subia dez, descia quatro. Aí ele me vem e pergunta a idade do motorista. Acho que eu ia saber. Aí você acha que eu ia saber? Qual a idade do motorista? Você sabe? E vocês aí em casa? Você sabe? Sabe qual é a idade do motorista? Poxa, meu amigo, quantos anos você tem? Ó, você sabe que aqui na roça a gente não é registrado quando nasce. Sim, sim. Os pais juntam um bando de crianças e registram tudo novamente. Mas diga, meu filho, quantos anos você tem? Estou beirando quarenta. Eu sei que não parece que eu estou em fruto. Tem cara de vinte. Pensei que tinha mais, mas... Mas se você está beirando os quarenta, então o motorista está beirando os quarenta. Não era você o motorista do ônibus? Era eu? Ora, você não foi a cidade pegar a vaga de motorista? Você era o motorista? Nossa! Ele queria saber sua idade. Cara, não é mais fácil perguntar quantos anos você tem? Esse povo da cidade grande, viu? Pelo amor de Deus! É... Chega e lero lero!